...no modo silencioso, seus celulagens. Em nome do prefeito Odelmo Leão, agradecemos a presença de todos nesta reunião para a mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti. Compõem à mesa o prefeito de Berlândia, Odelmo Leão, representando a Câmara Municipal, vereador Wilson Pinheiro, os vereadores Carrijo, Ceará, Dota Mastroiano, Baiano, Pastor Átila, Pastor Isaac e Paulo César Peseiro, o vice-prefeito de Berlândia, Paulo Sérgio Ferreira, o secretário de Saúde, Dr. Gladstone Rodrigues da Cunha, o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel André Márcio Rodrigues, representando a Polícia Militar, representando o 26º Batalhão de Infantaria Mecanizado, Capitão Leonardo, o chefe da Divisão Operacional do POB, Comando Operacional do Corpo de Bombeiros, Major Leonardo Teixeira Leão, representando o 5º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente Deilon, o diretor do Hospital de Clínicas, Professor Eduardo Rosara, e o diretor administrativo, Dr. Ademilson Lima e Silva, a presidente da OAB de Berlândia, Dr. Angela Parreira de Oliveira Botelho, o superintendente da CIUB, Márcio Bóquio, o vice-presidente do Sindicato Rural, Sr. Júlio César Pereira, o presidente do COMPAS Conselho de Pastores, Bispo Carlos Henrique. Registramos e agradecemos a presença das secretárias e secretárias municipais, do diretor-geral do presídio, Jastir de Assis, Luciano Evangelista Cunha, representando a Fundação Maçônica, Manuel dos Santos, os conselheiros, João Duarte e José Antero Poges, o vice-presidente do Rotary Club, Berlândia Sul, Rogério Torres, e os sócios representativos, Marcelo Góes, Leandro Oliveira e Kemerson Vieira. Agradecemos e registramos também a presença, representando o Lions Cruzeiro do Sul, Sr. Ayrton Pinhal, o agente de relacionamento da CEMIG com o Poder Público, Marcos Paulo Martins Rezende, representando o deputado estadual, Felipe Atié Sebastião Galego, representando a ADESC, Sr. Adenor Machado, representando a FIEMG Regional do Vale do Paranaíba, Carlos Quintiliano, que representa o presidente, Sr. Everton Magalhães, representando a CDL, Carlos Eduardo Testa, e agradecemos e registramos a presença dos representantes e executivos das empresas, entidades, instituições, associações e imprensa aqui presentes. O combate ao mosquito é uma das grandes preocupações do prefeito Odelmo Leão, pois apenas desta maneira é possível evitar uma epidemia de dengue, além da chikungunya, zika e febre amarela, doenças que também são transmitidas pelo Aedes aegypti. O Programa Municipal de Controle da Dengue faz um balanço positivo das ações realizadas neste primeiro ano de governo. Durante 2017, foram realizadas diversas ações ao combate ao mosquito. As equipes do Centro de Controle de Zoonoses visitaram borracharias, residências e pontos estratégicos. fizeram as ações de bloqueio em local suspeito e capacitação de profissionais da rede pública e agentes comunitários de saúde. Agora, mais uma vez, nossa cidade sai na frente, com o objetivo de sensibilizar e informar a população da nossa cidade sobre os aspectos preventivos, com a finalidade de torná-los cidadãos em agentes multiplicadores, em suas casas, escolas e bairros, para, em conjunto, vencermos essa batalha. Precisamos da participação de toda a comunidade. Dessa forma, os resultados desta luta permanente contra o Aedes aegypti serão cada dia mais positivos. Afinal, combater o mosquito é a responsabilidade de todos nós. Neste momento, convidamos o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Sr. José Humberto Parruda, para apresentar o cenário atual e as medidas realizadas no combate ao mosquito aqui no nosso município. Bom dia a todos. O que a gente vai apresentar é um resumo das ações que nós desencadeamos durante o ano de 2017, que proporcionou um resultado. É um resumo, existem até outras ações que não estão contempladas aqui, mas vai dar para ter uma noção boa de como a gente vem dirigindo o programa. Por favor. Pode mais um? Isso. Pontos estratégicos é uma dificuldade grande que a gente tem, são os chamados ferro-vélios, onde você encontra situações como essa daí que a gente vê na foto, onde você tem uma renovação constante do criador em razão da chuva, uma renovação constante em razão de depósitos que chegam de outros municípios, porque o revezamento é constante, e essa condição é muito difícil de combate. Em 2010 nós criamos uma cartilha, lutamos muito para que fosse implantada uma forma de armazenar esse material, mas a gente começou a dar aulas para o proprietário, frequentes visitas, mas depois que engolou a gente tenta retomar esse processo educativo para pelo menos organizar de forma que permita a circulação e o combate de forma mais efetiva. Nós temos 471 pontos como esse cadastrados, são só os extremos, aqueles que são grandes, e fizemos 8.947 vistorias com uso de adulticida e larvicida. Por favor. O bloqueio do caso suspeito já é uma ação conhecida, o servidor vai no endereço daquele que tem, que é suspeito de uma das doenças transmitidas pelo Aedes, e com essa bomba a gente faz o bloqueio em torno daquele endereço, com o propósito de eliminar aquele mosquito que ainda não se infectou e poderá se infectar, visto que a ter doente está em período de viremia, qualquer mosquito que picar ele vai infectar o mosquito, ou o contrário, de repente pegar aquele que já está infectado. Essa ação proporciona um resultado muito bom, e sempre que chega uma pessoa, vai na unidade de saúde e chega uma notificação, a gente dispara essa ação. Fizemos 41.270 visitas com essa finalidade. Por favor. A vedação de caixa nós tampamos na gestão anterior do prefeito Odelo, 20.307 caixas de água, o processo parou depois e nós estamos retomando. Ainda está tímido, fizemos a vedação até esse momento de 67 caixas, percebemos ao longo das visitas que ainda tem esse modelo caixa de amianto, que precisa de vedação, e retomamos, pretendemos no final vedar todas as caixas. O uso do peixe, nós chamamos lá, é o tratamento biológico que a gente faz, fazemos uso de um peixe lebiste, uma parceria com a UF, que começou em 2006, o professor Luiz Guilherme apresentou esse peixe, tem alta resistência em água de baixa designação, resiste a ambientes extremos. E a gente tem que fazer um uso, ele passa por uma quarentena para evitar que ele leve outras doenças, ele passa por um processo e depois é instalado, principalmente em piscinas e tanques como aquele. Nós fizemos até esse momento 797 pistorias em imóveis onde tem a presença do peixe. Sabemos que o número de locais onde vai fazer uso do tratamento biológico do peixe pode ser bem maior, visto que não temos mais o cadastro das piscinas. Pretendemos retomar e colocar peixe em todos os depósitos com piscinas. A visita domiciliária é conhecida de todos, o servidor bate na porta para poder eliminar recriador, normalmente tem no vaso de planta, é muito comum, e essa vistoria é o carro-chefe. O servidor percorre todos os bairros à medida que vai apresentando ali o maior número de suspeitos e a gente vai realizando as visitas. Fizemos mais de 637 mil visitas ao longo do ano de 2017. Por favor. A coleta de pneu é um trabalho que a gente concretizou de fato na gestão anterior, fazendo toda a sequência de um pneu, da venda até a destinação final, colocando ali uma organização. Fizemos a forceria através da ANIB, e criamos o ecoponto municipal de pneus. Todo o resíduo que tem hoje dentro do município de Uberlândia, nós visitamos e temos cadastrado as borracharias para retirar esse lixo. É um problema, todo aquele que controla o Aedes tem que pensar nesse depósito como o principal criador, porque em qualquer posição ele acumula água, é de borracha, a aderência dos ovos é sempre perfeita, e não se destrói fácil. Um pneu pode durar até 600 anos aí no ambiente, existem estudos falando sobre isso. Nós recolhemos no ano de 2017, mais de 252 mil pneus, é uma média de 21 mil a cada mês. Percorremos todas as borracharias que são cadastradas e fazemos a retirada do resíduo. Temos enfrentado um problema sobre esse lixo, borracharia muitas vezes não tem espaço para guardar e deixo no passeio. É impossível a gente passar todos os dias. Então, esse pneu que não passei, às vezes a criança pega, o morador acredita que ele serve alguma coisa e acaba indo parar no quintal. A gente tem feito um trabalho educativo, junto ao borracheiro, para permanecer aquele pneu que está em espera para a destinação, permanecer sem que a população tenha acesso, porque tem sido difícil resgatar esse pneu que vai para o ambiente. Por favor. As imobiliárias, a gente mantém a parceria, acreditamos que podemos aumentar esse número de visitas, dado aquilo que está à disposição para aluguel e para venda de impostos das imobiliárias, mas estamos mantendo a parceria com mais de 2.900 visitas nas residências. E é muito comum haver foco, encontrar foco em base sanitária, ralo que tem na casa, em virtude de não haver uso de sabão e circulação de águas. Sempre que o imóvel fica quieto, a tendência é o mosquito fazer ou oposição e surge a de lágrimas, surge o transmissor. Por favor. A ronda escolar, uma preocupação grande que a gente tem, porque todas as escolas, evidentemente, acumula ali uma quantidade grande de criança e é uma preocupação, porque sempre que uma adoece, adoece mais dez. E a gente percorre as escolas numa ação que a gente chama de ronda escolar, retirando ali a instrução que tem nas caras, em canaletas, como o S, conversando com a direção, sempre buscando manter a escola livre dos criadores. Por favor. Mobilização social, nós temos duas equipes, tem uma que é voltada sempre para a escola, faz agora o volta às aulas, sempre voltado para o aluno, na orientação, mas nós temos uma equipe mínima no centro de controle de zoonose que atende especialmente a simpatia da indústria. Fizemos 273 palestras, no decorrer de 2017, com um número de funcionários grandes, são grandes empresas que nos recebem, nos auxilia, abrindo ali um espaço para a nossa fala e é bem educativo, uma ação que a gente também precisa até fortalecer. Por favor. Os imóveis abandonados, para a gente tem um problema sério de imóveis abandonados, é um número grande, temos 827 historias realizadas nesse tipo de imóvel. Sempre entra alguém, sempre entra ali pessoas que levam o criador ao local. Nesse prédio aí tem um forço de elevador, nós colocamos peixe que resolveu o problema, mas sempre surge, e às vezes a gente tem muita dificuldade para adentrar. O andarinho consegue passar sim, porque arromba, a gente tem que seguir a regra, tivemos uma dificuldade grande para entrar no imóvel, porque ocorreu um porteirão, a lei do Bairro Brasil, com a autorização da justiça, havia 16 lajes com foco, e às vezes é um pouco lento. A gente busca o aprimoramento dessa entrada, a melhoria dessa entrada, para ser mais eficiente, e eliminar em tempo hábil o foco que surge nesse local. Por favor. Os pontos de ônibus, o prefeito solicitou na gestão anterior que fosse aumentada a abertura, e funcionou, porém as pessoas ainda persistem, jogam sapato, jogam caixote, jogam embalagem, jogam de tudo, dentro desse coxo, e obstruem a saída, e a gente tem que permanecer com a estação, misturando os pontos de ônibus, porque muitas vezes a pessoa está ali embaixo, e o que está em cima, acaba ali fechando o círculo. É uma preocupação nossa, a gente mantém esse rastreamento dos pontos de ônibus, sabemos qual deles, que mais acumula a água, temos aí 1415 misturinhas, com o inteiro, em cima dos pontos de ônibus. Falou? A parceria com o programa Cidade Limpa, vem ajudando muito, especialmente no que se refere a boelhos, e retirada de materiais, que o morador persiste em deixar o quintal. Tanquinhos, como aquele, é muito comum, às vezes substituir, e ele fica encostado, numa crença de que vai no futuro, se vir com alguma coisa, até que ele perca esse apreço, essa vontade de ter esse material, ali surge o foco, e é necessário a remoção. A Cidade Limpa funciona muito bem, a gente vende, tirando grandes quantidades, e temos auxiliado muito, especialmente nesse criador aí, parceria com a livre praça, que é o... os cluejos. Por favor. A atenção primária é uma ação, uma parceria que a gente vem firmando, como manda a lei em 12.250, justifica a parceria, por conta da informação que é de posse do PSF, ações específicas podem ser realizadas, baseadas nessas informações, e também a familiaridade, que é a grande proposta do PSF, adquirir ali de uma sociedade, que está ali atendida por aquela equipe. Parceria funciona, nós tivemos no terceiro tratamento mais de 40 mil visitas feitas pelo PSF, mas é uma força muito grande, são mais de 300 servidores, e eu acredito que em 2018, nós temos e precisamos contar muito com essa parceria, no sentido de eliminar o foco desse momento, que choveu intensamente, os índices aumentam, que só a sala de espera não será suficiente. Eu sempre ressalto, nós temos que ser um pouco mais de ação e eliminação do criador em relação ao PSF. Por favor. Todas essas ações, lógico, somado com as parcerias, que tanto nos auxiliou, proporciona esses resultados, e nós temos os casos confirmados, o que tem, 2016, 9.419, e 2017, 1681, uma queda que chegou a 82%. Chikungunya, não houve registro, permitisse uma comparação, nós tivemos 15 confirmados. Zika vírus, nós tiveram 76, em 2016, e nós tivemos 8, e 2017, uma queda de 89%. As quedas são bruscas, culturam em virtude do posicionamento de cada um, de como se encara a situação, atualmente no município, precisamos manter essa forma de encarar. Por favor. Bom, as perspectivas para 2018, nós temos lido aí nos boletins, do Ministério, alerta sobre a possível circulação de um vírus 2. Esse vírus acomete muito a criança, e como é um vírus diferente do que normalmente circula, o dengue são quase um vírus, as pessoas que tiveram dengue por outros tipos, têm probabilidade maior de ter casos graves, são alertas do Ministério. As notificações, a gente ressalta sempre, ela precisa ter qualidade, quando ela tem o interesse correto, e é uma dificuldade, por vezes o cidadão mente o endereço, por conta daquela situação de área de abrangência, mora num bairro, vai no outro, e às vezes você tem que investigar isso para saber se está direcionando a ação no lugar certo. A notificação é fundamental para desimpediar uma ação correta. Envolvimento social é fundamental também no controle, não existe resultado se não houver participação social. Se tiver o programa funcionando 100% com todas as ações, com todas as visitas em dia, fazendo tudo o que é preconizado, não é possível só assim fazer o controle. aquilo que está estabelecido na lei permite uma visita a cada 40 dias. Esse tempo de 40 dias é suficiente para ter uma reintestação e uma transmissão. Os venenos que a gente usa hoje não são os mesmos do passado que tinham poder de permanência de 60 dias. Eles até são livres e a contatividade da água elimina aquela proteção. Então, o envolvimento social por conta disso é fundamental. Tendências são os imóveis que a gente não consegue adentrar vem oscilando por bairro mais de 30%. Precisamos aqueles que têm voz ativa que digam, que abram as portas, permitam a entrada porque o servidor tem uma qualificação vai conseguir orientar bem e eliminar aquele criador que está no final. Tendências é um fator preocupante e depende da sociedade também. Quero agradecer a cada um que nos ajudou no decorrer do 2017 foi muita ajuda, foi muita acessibilidade. Não dá para citar aqui porque são vários e a gente não é insensível a isso. Reconheço que esse resultado tem tudo a ver com essa ajuda. Porém, é como um ciclo, né? A gente olha para 2018 agora que a gente vê que terá que fazer tudo outra vez. Se possível, até melhor. O professor mais fala. Fazer mais com menos e melhor. E nós vamos, precisamos fazer, manter as parcerias e fazer de novo tudo o que foi feito em 2017. Falou? É essa mensagem. Estou à disposição do Centro de Contribuição Nosa. Vai ter um número naquele e-mail para qualquer dúvida e ajuda que vocês quiserem propor. Obrigado. Convidamos agora o secretário de Saúde, Dr. Blastoni Rodrigues, para fazer o uso da palavra. Muito bom dia a todos. Muito bem-tentos. Os aspectos técnicos, o Ávila já apresentou, eu farei algumas considerações mais genéricas. Durante a comissão de transição, quando nós tivemos a oportunidade, eu fiz parte dessa comissão, da transição entre a administração anterior e a atual administração que iria assumir, nos foi dito que o poder público tinha desistido de atuar nas ações contra a Dengue. E tinha desativado a estrutura que nós tínhamos com 400 agentes de controle de zoonose e com todas essas ações dizendo que o poder público não dá conta e que estava passando essa responsabilidade para a sociedade que cada um cuidasse do seu imóvel, que cada um cuidasse da sua área, da sua empresa, da sua área de interesse. Nós ficamos muito surpresos e já imaginamos os resultados que nós teríamos com a Ruda, com a Joada, dividiram as nossas preocupações como é que seria o que nós iríamos encontrar. Eu argumentei naquele momento a comissão de transição que somados o esforço do setor público com o esforço da sociedade para a iniciativa privada, das forças vivas da cidade, que nós já não estamos conseguindo controlar a doença completamente como seria o ideal. Agora, imagina-se o componente público se retrai. Aí, então, é que fica muito mais difícil conseguirmos controlar o vetor. E esse vetor, esse mosquito, cada dia se revela um pouco mais agressivo. No passado, a água precisava ser limpa para ele proliferar. Ele tem uma capacidade de adaptação, de sobrevivência muito forte e ele, hoje, sobrevive em água suja. Ele, a nossa preocupação no primeiro momento, era só que ele transmitia o vírus da dengue, são quatro tipos de vírus. Agora, ele já transmite outros vírus. O vírus da zika é uma preocupação, imagina-se nós não conseguimos controlar esse vetor e nós termos em Iberlândia uma epidemia de microcefalia. A semelhança do que já aconteceu no Nordeste. Agora, nesse momento, todos nós já começamos a identificar nós da área que há grande possibilidade dele estar transmitindo o vírus da febre amarela, o que, alguns anos atrás, ele não fazia. então, esse vetor, esse agente biológico de zoonose merece toda a nossa atenção do poder público e de toda a sociedade, de todas as forças. E nós não podemos com resultados bons comparado com o resultado do ano anterior, mas nós estamos longe dos resultados ideais. Então, nós não podemos desanimar, não podemos parar, e é com esse espírito essa reunião que eu voltei a articular na nossa secretaria e depois levanta o prefeito de que nós temos que intensificar as ações. Nós não estamos ainda numa posição que, após um ano de administração, nós conquistamos as condições que nós tínhamos, estamos longe das condições que nós já tivemos no passado. E há várias limitações para o ano de 2018. Limitações de pessoal, limitações financeiras, limitações da própria estação, a chuva favorável. Nós estamos fazendo reunião agora, porque o pico da doença provavelmente será em março ou abril. Então, nós temos que agir vigorosamente em janeiro, em fevereiro, em março. E é o apelo que nós estamos fazendo à sociedade. O poder público sozinho também não consegue enfrentar esse problema. Também, a iniciativa privada ou a sociedade civil também sozinha não consegue. Nós temos que unir forças e, unidas as forças, talvez nós consigamos atenuar o problema, mas não resolver completamente o problema. Então, essa é a mensagem da Prefeitura através do Prefeito, essa é a mensagem da Secretaria de Saúde que a situação melhorou comparado com o Cristal. Mas, nós precisamos intensificar as ações e não é fácil atuar nas borracharias, não é fácil atuar nos fevereiros, não é fácil atuar na sociedade. As pessoas, a cidade limpa eu tenho acompanhado. Ela vai num bar recentemente, eu estive na Morumbi e ela fez uma ação ótima no Morumbi. Daí, há dois meses, você volta lá, parece que não houve ação da cidade limpa. A população, ainda não educada, ainda não envolvida, volta a se dispor do lixo, de modo a que você encontra criadores do mosquito em todos os terrenos, em todos os imóveis habitados ou não habitados. A própria educação da população, em imóvel habitado, ela não cuida do seu quintal como deveria. As crianças não estão esclarecidas, os adultos não têm noção do padrão de higiene necessário. Nós, da saúde, temos acompanhado de perto esses domicílios através da atenção primária, através dos agentes comunitários de saúde e é um trabalho até insano porque você trabalha, 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 trabalha intensamente, mas o morador não colabora, ele não assimila aquilo que você está dizendo em termos de higiene porque mudar hábitos é muito difícil. Mudar hábitos de alimentação, mudar hábitos de higiene, mudar hábitos de atividade física, isso é realmente desanimador. Algumas vezes a gente encontra pessoas da nossa equipe que falam depois de tantos anos isso não tem jeito, só Deus com esses seus filhos não é? Mas nós temos que fazer a nossa parte estamos desejosos de envolver a todos os que estão presentes aqui cada um na sua esfera de atuação para que nós intensifiquemos as ações em 2018. Muito obrigado. Teremos agora a palavra do vereador Wilson Pinheiro representando a Câmara Municipal. Bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa a doutora Anja, que presenta a nossa querida OAB, os vereadores pastor Átila, PC, Carife, Isaac, Baiano, Toga, Felps, e o Cidadão que está fazendo aniversário, hoje está aqui engarrado, é doente, tá? A sociedade que está aqui 62 anos. Eu queria dizer que sem a participação da sociedade a gente não consegue minimizar essa questão dessa doença. eu já dei a dengue pensa num caboclo que ficou três dias na cama com dor e me derrubou pior do que muita cirurgia que eu já fiz. Entendeu? É insuportável. E o meu medo é que a gente vê esses índices 11, a gente acomode e a sociedade é fundamental. Vou dar dois exemplos que aconteceram comigo ontem. Eu estava aqui no Tibete no comércio uma mangueira fui lá peguei uma manga e de repente eu olhei a mangueira em cima do telhado Luiz Humberto. Hora que eu vi a cara cheinha de manga chamei o funcionário que beleza vai criar a venda. Tem que subir ali e tirar a cara inteirinha com manga puder acendo ali vai entupir vai ficar água empossada e vai ser um belo criador lá no bairro do meu amigo Toquinha no Tibete. A Uai Martins teve limpeza da cara recentemente o adicional teve lá se tiver árvore perto de telhado tem que limpar tem que limpar eu tenho imóvel que não sendo a cidade um prédio a casinha um prédio de alto padrão o pessoal do prédio teve a capacidade de jogar fralda de neném em cima do meu telhado chega lá cai a entupida e se adoece aí é a questão de encarecer o tratamento de saúde porque o SUS fácil ele só é fácil para o bandido o bandido que troca tiro para a polícia chega lá na UFO e fura a fila e tem uma criança na Luai precisando ser atendida tem uma outra criança que não pode matar mas o bandido infelizmente tem a preferência o bombeiro com toda honra e trabalho lido que as faz a polícia troca tiro com o bandido as vezes o policial ferido o bandido leva 3 tiros e a desgraça corre não e a polícia dá o socorro e vai lá e salva a vida do bandido tem um lá no canal essa semana é a lei não precisamos mudar a lei tem troca tiro com a polícia tem que chegar e entrar na fila lá do SUS difícil não tem deputado federal aqui já estou encerrando mas é igual o tráfico de droga prenderam 800 quilos de maconha eu já falei isso não tem um deputado federal a pena do tráfico tem que ser proporcional a quantidade de droga porque se você pega uma pena por um quilo meio quilo 300 gramas se te pega com uma tonelada a pena é a mesma então vou carregar de carreta no Rio de Janeiro só tem duas notícias ou político corrupto ou droga mas me fala aqui vocês que dia que vocês já viram uma apreensão grande de arma entrando no Rio de Janeiro ou de grande quantidade de droga só pega os meninos não tem solução então eu queria pedir o empenho da sociedade para finalizar os amigos da imprensa às vezes faz a matéria mediante da cesta da prefeitura no prefeito no secretário ali olha o lixo que está aqui quem ligou para a imprensa possivelmente é quem atravessou a rua e jogou o lixo ali então vamos dar um espaço na imprensa tem cobrado secretário mas quem está descargando irregularmente a população destruiu diversos recopontos na cidade de Bernardo vai lá de São Jorge então não tem consciência se você pegar a parte de cima de São Jorge as pessoas que jogam lixo são as mesmas que destruíram aquele lá que tinha ali que atendia 400 das pessoas roubaram o telhado roubaram tudo que ia atender as costas de crianças então a falta de consciência a falta de punição é que gera essa sociedade podre que nós estamos vivendo infelizmente muito obrigado passamos agora a palavra ao deputado estadual Luiz Humberto Carneiro bom dia a todos bom dia meu caro prefeito meu caro secretário da Estônia ministro prefeito Paulo Piau Paulo 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 o nosso querido governador, além de não mandar nada para ajudar, ele costuma tirar muito, então é isso aí, eu acho que não quero alongar muito aqui na minha fala também, até porque aqui já foi dito, é uma região de trabalho que nós temos que mostrar e aqui já foi colocado as dificuldades os locais, mas da importância de que só o poder público resolve, isso é impossível nós temos que envolver todas a sociedade aqui e eu acho que essa é a convocação e concordo com você, Lucio eu acho que a falta da punidade no Brasil realmente ela traz um transtorno muito grande, esse é um dos caras, mas sem dúvida nenhum dos outros que foram citados aqui como droga como uma série de coisas, mas só para refrescar um pouquinho aqui, porque nós estamos envolvidos com essa aula de público e aqui, professor Beristone eu lamentavelmente doutor Lúcio Cláudio também, o governo de Minas só para ter mais conhecimento nos quatro anos de governo tem três, mas falta um ele sem dúvida nenhuma ele não vai realizar um orçamento porque de resto a pagar já são mais de 5 bi então eu já vi no orçamento do ano passado foi de 5 bi então é um governo que nós não podemos contar em momento algum é mais um governo petista que nós assistimos aqui na prefeitura tudo isso que nós estamos passando aqui hoje eu quero mais uma vez parabenizar toda essa equipe principalmente o prefeito Adel que dentro da sua proposta de governo foi uma só a reconstrução de um governo disse o prefeito Adel parabéns você tem conseguido isso com brilhantismo e quero aqui não só cumprimentar mas toda a sua equipe um grande abraço neste momento passamos a palavra para o prefeito Adel Muleano bom dia a todos vou cumprimentar o nosso vice-presidente da Câmara Luiz Rompiello os nossos vereadores Carril, Tocas, Ed Ferraz pastor Adel pastor Isaac Ceará parabéns de cumprimento eu e o senhor o PC e o Felipe Felves agradecer pela presença e pedir aos seus vereadores que no comunicado da Câmara na televisão nas sessões nos ajudarem a divulgar esse momento que todos nós temos que estar envolvidos por exemplo veja a importância dessa reunião o empresário do Berlândia lá na Programa Líder não é isso não é? tem um jornal que tem 70 mil jornais que circulam por mês ele deu um espaço para a prefeitura fazer ele também o comunicado que for necessário para a prefeitura possa usar então por isso que todos nós estamos aqui cada um pode fazer um pouco eu queria cumprimentar o deputado Zumbiário Carneiro cumprimentar pelo trabalho feito nosso comandor de justiça com a proteção do doutor Lúcio Flávio nosso vice-prefeito Paulo Sérgio nosso secretário professor Jardistoni o nosso tenente coronel André Márcio Rodrigo representado da Polícia Militar o nosso cheio da divisão do personal do bombeiro o major Leonardo Peixinha Leão e aí Leão filho o nosso capital Leonardo nosso 36 eu sou o seu comandor eu preciso da agulha de todos vocês da Polícia Militar do bombeiro do 36 todos aqueles que puderem somar com a gente cumprimentar a nossa cheia da Polícia Jornal e da Espetora Jean também agradecer pela presença e pedir o apoio do tenente do bombeiro também aqui apresentado o professor Eduardo Rosada e Ademil Silvinha e Silva já disse o promotor do pessoal apoiar a senhora que eu vou entrar no SUS fácil agora o tenente que é o SUS fácil só falar com ele e o Ademil falou muito na hora a nossa presidenta do AMI doutora Angela o superintendente o superintendente da Silva do Márcio Porto o nosso vice-presidente do Sindicato Rural Judiciário da Pereira e o apoio do Sindicato nas propriedades rurais do Brasil o Sindicato promove o evento agora no mês de março poderia ser um bom também de divulgação para as pessoas que vão representar orientação nosso gerente da FIEM regional que é o senhor presidente Carlos Quintiniano nosso apresentante do CDL Carlos Eduardo Testa do Cicóvio Alaldo Arantes o nosso diretor do presídio Luciano Evangelista Cunha o presidente do Pompas bispo Carlos Henrique e que o senhor diz que nos ajude junto a nossa igreja nos cúmula divulgar nos ajudar qualquer coisa que for necessário está aqui no Arrudo Pajuaba para também colaborar alguma informação então é uma força tarefa de todos nós nosso vice-presidente do Lula também o Rogério Doce pedido também que o nosso público de serviço possa nos ajudar também nesse momento o representante do Laios também o senhor Ayrno Pinhal o representante da PESA com o Denor Machado os nossos presidentes de bairro do Horizonte Freire Gilberto Rezende Ezeu Pequiz Eugênia Maria Daniel Alfonso Lúcia Matos do Luz do Todin Rosalto Rezende e do Carlin agradecer e dizer que através do SET é muito importante a participação de todos vocês nesse momento agradecer a presidência da imprensa pedir mais uma vez o apoio de toda a imprensa de todos aqueles que podem nos ajudar olha todos sabem os momentos que nós passamos aqui em 2016 estamos entrando me desculpe 17 estamos entrando em 2018 com dificuldades mas nós estamos aí para vencer o que está na nossa frente se a gente estiver juntos nós estivermos unidos nós vamos crescer sempre que for mas nós temos que estar juntos o objetivo é um só o povo da nossa cidade é a nossa cidade é cuidar da nossa gente então faço um apelo aos senhores secretários secretárias exatamente as suas secretarias o pessoal do centro que está aqui eu quero agradecer pelo trabalho o arco que vocês têm às vezes pouco reconhecido mas eu pessoalmente reconheço é cumprimentar as senhoras educadoras que estão aqui e o pessoal da saúde enfim os programas saúde da família vão envolver todo mundo que é todo mundo num barco só eu acho que nós estamos num barco só e o agulho da moçã acabou ali que furou e nós temos que colocar a agulha e trocar o barco é igualzinho que ditado como é que está então um cd com um avião com os dois motores apagados não posso cair tem que consertar e tem que morrer tem que ser assim por isso que eu quero agradecer mais uma vez a todos tenhamos uma boa semana e vamos vir parabéns a todos em nome do prefeito que o irmão de Aldeia e o Leão agradecer a sua presença e o leão de Aldeia e o Leão de Aldeia